Passarinho? Um cachorro, hein? Passarinho? Um cachorro? Au, 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 deixa me inscrever no seu canal. Passarinho, você também? Isso, isso mesmo, pode se inscrever no canal da Marilzacaria. Inscreve já, dê o seu like, isso mesmo, dê o seu like, pode, não fica triste, eu já falei que você pode se inscrever no canal, você também, passarinho, pode se inscrever no canal, nunca mais vocês vão ficar sem companhia, um do outro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, viu? Gente, a minha memória tá demais, tô esquecendo muito, muito mesmo. Então, eu, daqui a pouco eu vou mostrar o primeiro lance de falta de lembranças que me veio, né? Tô indo buscar o meu carro. Bom, eu tô aqui... Ih, esqueci meu... Esqueci meu... ...e fazer compras, não é? Assim, comprar peixes. Daí eu passei na peixaria lá do Nagum, aí eu pedi pra limpar duas tainhas. Eu falei, nossa, o preço tá bom, né? E quando eu fui verificar, o preço tava melhor ainda. Ele falou que tinha colocado a plaqueta... É... Não tinha trocado a plaqueta ainda, né? E era um preço menor. Tanto é que eu filmei tudo e eu nem vou poder passar, porque o preço não era aquele. Então, pra... Pra não dar uma informação, uma fake news aqui, eu nem vou postar a filmagem que eu fiz hoje de manhã. Mas, o que é importante é que, assim, eu fiz... Assim, acabei comprando outras coisinhas, passei pelo caixa... Aí... Entrei no carro, fiz assim... E virei a primeira esquina... Adivinha o que que tinha acontecido? Eu esqueci o peixe limpando lá na peixaria, gente. Aí eu virei o quarteirão que eu tava passando e voltei ao supermercado pra pegar os dois peixes, né? Aí... Esse foi o esquecimento do dia. Pronto. Daí... Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. E aí... Bom, daí eu tinha Todo sábado, assim, eu vou lavar o cabelo, não é? E chegando lá, cadê o cabeleireiro? Eu tinha marcado pras nove horas, aí eu fiquei esperando lá e nada. Aí atenderam, porque não tá aberto o salão ainda, né? Então, só atende assim com hora marcada. Então, apareceu o irmão, apareceu o pai, menos o cabeleireiro, né? Daí, quando ele chegou, alguns minutos depois, ele falou que era pra ter sido atendido só às nove e meia. Aí eu falei assim, nossa, gente, a minha memória tá péssima mesmo, hein? Porque além de eu esquecer o peixe limpando lá, e eu tive que voltar pra pegar, eu esqueci o quê? Esqueci o horário. Gente, esse foi o, vamos dizer assim, o terceiro do dia, né? Eu falei, gente, tô ficando preocupada, né? Bom, daí ele até me acalmou, falou, não, Marilza, eu tinha falado que ia ficar entre nove e nove e meia. Aí eu até comentei, poxa, mas se fosse nove e meia, eu nem teria marcado e deixaria pra de tarde. Por quê? Porque eu tinha marcado com o técnico da máquina de lavar roupas que viria lá, lá no sítio, às dez horas. Portanto, não daria tempo. Bom, esse foi mais um outro esquecimento. Passou o dia. Passou o dia, chegou a hora do almoço. Do almoço, gente, era pra mim ter feito o quê? Era pra mim ter gravado as tainhas assadas, gente. Acabei comendo e esqueci de filmar. Acredite se quiserem, acabamos comendo o peixe, eu e o Caria, comemos a tainha, assada, uma delícia de tainha, e não filmei. Esqueci! Mas, enfim, eu falei pros cachorros do vizinho agora ali, ó, que era hora de eu fazer a gravação, finalização da edição de hoje. Mas eu acho que os cachorros esquecerem e começaram a latir. Assim, gente, assim eu tô terminando o vídeo de hoje, viu? Esperando que o esquecimento, ou melhor, que as lembranças melhorem, pra que não haja esses contratempos todos, não é? Eu sempre caminho aqui pelo condomínio com o meu filho, daí vamos caminhar, tudo preparado, tudo preparado, e o que acontece? Cadê a máscara do meu filho? Não caminhamos à tarde hoje. Bom, agora, eu devo ter esquecido mais coisas por hoje, né? Mas, é, dando o meu vídeo de sábado, e o que que eu esqueci, hein? Esqueci da rega e já tá tarde. Mesmo assim, eu não vou filmar, né? Mas, eu vou regar. Tadinha das plantas. Porque hoje, gente, hoje eu me considero a rainha do esquecimento. Nossa, quanta coisa eu esqueci, hein? Espero que amanhã eu tenha mais sorte e lembre melhor de tudo, não é? E você aí? Você também já esqueceu algumas coisas assim? Você já esqueceu o peixe sendo limpado na peixaria e foi embora? Você já esqueceu de usar sua máscara? Gente, não era só isso, não. Quando fui pagar o salão de beleza ali, o que que aconteceu? Cadê a minha bolsa com dinheiro? Bom, eu volto lá na segunda-feira pra fazer o pagamento, né? Espero que não esqueça. E vocês aí que estão assistindo, não se esqueçam de ver o vídeo da Maria Zacaria. E assistam do princípio até o fim, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. É engraçado, né? É engraçado tudo. Eu gostei. Até amanhã. No meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.